Oi gente tudo bem olha que maravilha eu acabei de preparar 5 litros de sabão olha sabão líquido para lavar roupa da melhor qualidade gente olha a consistência desse sabão maravilhoso mesmo gastando praticamente 5 reais você tem 5 litros de sabão para lavar um monte de roupa porque ele rende muito e espuma e limpa muito mesmo olha a cor desse sabão maravilhoso e cheiroso quer aprender a fazer essa maravilha aqui continue aí assistindo o vídeo que eu tenho certeza você vai adorar essa receita e vai fazer porque olha é sensacional dois detergentes um sabonete desse de 85 gramas também preferir o azul mas pode ser outra cor é um copinho de só de 200 ml de sabão em pó de qualquer marca também o mesmo a quantidade de água sanitária eu estou utilizando a sem cloro mas pode ser com cloro também um vidro desse aqui ó de 70 ml de água oxigenada cremosa dessa de 40 volumes e um pacotinho desse de 60 gramas de bicarbonato de sódio e você vai precisar também de 3 litros e 800 ml de água sendo que um litro e 800 de água quente e um litro de água fria de preferência gelada então vamos lá a gente preparar a gente preparar esse sabão é rapidinho dá para você preparar e já utilizar e rende bastante olha primeira coisa eu vou ralar esse sabão aqui vou ralar o sabonete para ele dissolver mais rápido fica um cheiro muito gostoso na roupa um perfume muito bom mesmo e rende fica um sabor um sabão muito concentrado maravilhoso mesmo eu parei de comprar sabão para lavar roupa primeiro porque o sabão em pó ele não é muito bom na para usar na máquina porque ele acaba estragando a máquina e o sabão líquido é caro demais então nada melhor do que preparar o seu próprio sabão em casa olha o sabão já tá raladinho aqui ó eu vou pegar também o sabão em pó vou juntar aqui ó vou pegar aqui ó 800 ml de água fria e vou só colocar aqui ó nunca coloque o sabão ralado na água quente porque ele vira uma pelota e demora muito para dissolver então melhor você coloca ele na água fria aí você leva para o fogo para dissolver que é só rapidinho ó vou levar para dissolver isso aqui ó lá no fogo e já volto para continuar olha já dissolvi aqui ó o sabonete e o sabão em pó tá bem dissolvido não sobrou nem um grãozinho do de nada ó tá só líquido então eu vou transferir aqui para esse balde aqui a gente está terminando de fazer o sabão olha ficou aqui ó a minha misturinha agora eu vou juntar aqui ó os dois detergentes aqui junto com esse sabão aqui foi um e mais outro e aí ficou bem grosso mesmo enfim ó ó ficou assim ó o sabão o sabonete e o ossique EA já olha como ficou muito grosso ó ficou assim sabão o sabonete e os dois detergentes. Ficou bem grosso. Agora eu vou vim com mais um litro de água quente. Água quente ainda. Vamos misturando aqui. São dois. Ó, misturei um litro de água quente aqui, ó. Ele continua bem grosso. Agora, ó, eu vou vim com o bicarbonato de sódio. Vamos misturando aos poucos. Gente, esse sabão é maravilhoso. Muito bom mesmo. Vale a pena fazer. É bem fácil de fazer. Rende bastante. Você gasta bem pouquinho pra tá fazendo. E é um sabão maravilhoso. Olha a cor que linda que ficou. Vendo? Bem grosso. Vai ficar melhor ainda. Misturei o bicarbonato. Dissolveu todo. Agora eu vou vim, ó, com a água sanitária. Essa, gente, é sem cloro. Eu prefiro sem cloro porque pode lavar todo tipo de roupa. Mas, pode usar com cloro também porque é bastante líquido, então não vai manchar a roupa. Sabão poderosíssimo. Muito bom mesmo. E muito cheiroso, hein? Ó, cheiro maravilhoso. E agora, ó, eu vou vim com mais um litro de água fria. A minha água está gelada. Porque vamos dar um choque aqui, ó, que ele vai esfriar e vai engrossar. Então, são mais um litro de água bem gelada. Gente, pensa num sabão maravilhoso. Muito bom mesmo esse sabão. Olha isso. Olha a cor e olha a consistência. E pra aumentar o poder de limpeza desse sabão, eu vou pegar aqui, ó, um vidrinho desse de água oxigenada, de 40 volumes. Pode ser o de 30 também, mas o de 40 é melhor. E vamos misturar aqui, ó. Olha esse sabão. Que maravilha. Gente, muito bom. Limpa, perfuma suas roupas, ó. Maravilhoso mesmo. Muito fácil de fazer, ó. Rapidinho. Você tem aí sabão, ó, pra vários dias. De um sabão poderosíssimo e muito bom. Olha que maravilha que ficou esse sabão, gente. Maravilhoso mesmo. Olha a consistência dele, ó. Muito consistente. Espuma muito. Limpa muito. E um perfume maravilhoso. Olha, agora eu vou estar colocando aqui, ó. Ó, vou colocar nesse galãozinho aqui. Pra vocês verem, ó. São 5 litros, hein. E eu gastei quase nada, hein. Tenho sabão pro mês todinho. Olha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que funciona, ó. Sobrou aqui, ó. Só um pouquinho aqui no balde, ó. Não é onde que tava. Olha isso. Olha que maravilha de sabão, ó. E limpa, hein. Ó. 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 Maravilhoso, poderoso e cheiroso. Olha. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. adeus